Bem, eu acabei de gravar agora o wrap-up do mês de Abril e isto é o caos que está à minha volta. Isto são livros. Mais livros. Mais livros. E mais livros. Como eu estava a dizer ainda no wrap-up, eu não sei como é que vou fazer este mês. Não sei se vou fazer diários de leitura semanais, quinzenais, não era má ideia, ou se vou fazer um grande vídeo. O problema de fazer grandes vídeos é que eles estão depois para aí duas ou três horas a renderizar. Fazer o upload no YouTube não demora muito tempo. Felizmente tenho uma internet que... Quando está de bem-humorada, até é rápida. E porque é que isto não está a querer focar, já está a focar. Até é bastante rápida, mas, pronto, renderizar, obviamente, vai demorar bastante tempo. Eu posso sempre deixar o computador a fazer isso durante a noite. Significa que tenho luz de presença durante a noite toda, mas não faz. O que é que eu estou a ler neste momento? Isto talvez seja a parte mais interessante. Hoje é dia 2 de Maio e ontem comecei a ler um livro. Em vez de pegar naqueles que já estavam no meio... Está enterrado debaixo dos outros livros. Porque quando comecei a ler o Telling Tales da Anne Cleaves. E... Eu tenho um problema com os livros da Anne Cleaves. E o que eu quero é que eles vão logo para... Para a parte em que aparece a inspetora ou a detetive Vera. E eles normalmente não demoram. Demoram algum tempo para lá chegar. E por isso mesmo eu estou assim... E porquê é que não avanças livro? Pois não avanças porque eu não estou a ler assim muito. Portanto, é normal que ele não avance, não é? Portanto, já vou no capítulo 5. Li 35 páginas. Este livro vai ser... Este livro é sobre um caso que aconteceu há 10 anos. É sobre a morte de uma miúda de 15 anos. Houve uma pessoa que foi julgada pela morte desta miúda. Que agora se suicidou quando se começou a descobrir outras provas que comprovavam que ela não era culpada da morte da miúda. E, portanto, isto passa-se exatamente como eu gosto. Numa cidadezinha pequena, perdida por trás do seu posto. E, pronto, uma série de segredos vão ser descobertos. E a paz vai ser perturbada. Tchan, 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 tchan. Exatamente. Portanto, parece-me bem. Não estou a gostar muito da personagem que está a aparecer neste momento. Que é a Emma. Emma Bennet. Que era muito amiga da moça que morreu. Que foi morta. E que foi ela que encontrou o corpo dela. Pronto. Parece-me interessante. E, pronto. Se as leituras correrem bem. Pode ser que eu leia muita coisa este mês. Se as coisas não correrem bem. O próximo livro que eu quero pegar é pegar aqui na Ann Tyler. mas a Ann Tyler só vai ser possível pegar quando eu tiver tempo para estar bastante tempo a ler. Porque isto, este livro, isto não é fluxo de consciência. Mas lê-se quase como se fosse fluxo de consciência. E quando é esse tipo de escrita, eu gosto de ler o máximo possível de uma assentada só. Claro que eu não vou ler o livro de uma assentada só. Mas, pronto. Como é um daqueles livros que acontece tudo no mesmo dia. Pronto. Tem aqui uma série de personagens, mas muito silly. Vamos traduzir por paravinhas. Cómicas até. Mas, pronto. Lá está. É um livro que tem que ser lido com tempo. Em termos de audiobooks. Vou pegar no The Great and Secret Show do Cleve Parker. Estou com a imensa vontade de pegar no audiobook de um livro da Nora Roberts. Que eu tenho saudades de ler esta altura. Também não leio já há muito tempo. Que se chama Come Sundown. Que foi um livro que ela publicou no ano passado. E que vai ser um... É um romance contemporâneo. Não é nada de... Por aí além. Mas não me apetece reler nenhum dos livros que tenho dela. Ou que já li dela. Apesar de eu gostar mais das coisas que ela tem que... Que tem um bocadinho mais de suspense. Este deve ser... Bem, este vai ter um mistério. Supostamente... Passa-se... Que é num rancho. Num rancho. Nos Estados Unidos. Ok. E que... O interesse amoroso da personagem principal vai ser acusado de um crime. Que ele não cometeu. E 25 anos atrás, a tia da personagem principal desapareceu. E, portanto, agora vai haver-se uma série de mistérios. Portanto, parece interessante. Vamos ver. Provavelmente é aquilo que eu vou começar a ouvir já a seguir. Mas pronto. E por agora é tudo. E quando tiver mais alguma coisa a partilhar... Partilho. Tchau. Eu quando construí esta... Estante. Disse que era só para coisas de trabalho. Portanto... Para material artístico e para livros da minha área de trabalho. No entanto... Aqui... Estão uma série de livros que eu estou a ler. Mais um livro que eu quero ler brevemente. Nesta brateleira, à frente... Eu quero continuar a pegar na Virginia Woolf. Eu quero ler mais Richard Bachmann. Este livro é para sair de agora em maio. Estes dois livros estão a ser lidos. Mais este. Eu quero ler este livro brevemente. Este é para o clube dos clássicos vivos. Estou com vontade de reler este livro. E depois... Ainda há mais estes. É... Pois. Pois. É isto. Olá pessoal. Hoje é dia... 4 de maio. E eu venho... Falar sobre o que é que eu ando a ler. E... Sempre comecei o audiobook que... Que disse que ia começar. Que é o Come Sundown da... De Nora Roberts. E que eu estava convencida que ia ser apenas... Um romance contemporâneo. Uma parte é romance contemporâneo. E a outra parte... Está a ser extremamente violento. Que não é nada normal. Não é extremamente. De cara que estou a ser... Em comparação com uma parte que é a vida... Não é de um rancho. Eu tinha dito que era de um rancho. Mas aquilo é uma espécie de hotel. De uma parte do hotel. Tem uma parte que é tipo quinta. Com cavalos e... Dizenas assim do género. E depois tem... Portanto, aquilo é à volta de uma família. Que são os donos lá do... Do hotel e do rancho. E depois é sobre uma... Uma pessoa dessa família que desapareceu há 25 anos. Que é a Alice. E que... Nós sabemos que ela foi raptada. Sofreu muita violência. E... Foi violada. Várias vezes. Não é que seja extremamente gráfico. Quer dizer, em comparação... Quem leu a tempo... Repariga Corvo. Sem... Não vou dizer que é sem problemas nenhum. Porque o livro é extremamente violento e gráfico. Mas pronto. Eu já... Eu estava a ler o livro. Eu já estava à espera que isso acontecesse. Este. Foi um bocadinho um choque. Eu já li quase sete horas. Entre aspas. Já li sete horas. Whatever. E o audiobook tem 17. Portanto. Falta-me 10. Obviamente que está a ser um bocadinho lento. Mas as partes da... Daquela personagem que foi raptada. E que são coisas que aconteceram há uma série de anos. São um bocadinho... Não são super explícitas. Mas pronto. São... É um contraste muito grande. Eu já estava à espera de ir ler. Um romance. Puramente só um romance. E pronto. Assim um bocadinho ao lado. Mas pronto. Não era eu que disse. Ainda há pouco tempo que não lia policiais. Mas não é bem policial. É assim uma... Tem um romance contemporâneo com suspense. Vamos classificá-la assim. Mas pronto. Está a ser interessante. Obviamente que tem partes que são clichés. Tem partes que são clichés. E tem partes que são clichés. E tem partes que são clichés. Mas pronto. Já... Ok. Antes de ontem. Estou-me lembrar... Algumas coisas da autora que ela... Não é que ela escreva em círculos. Mas se a pessoa ler vários livros dela. E a senhora escreve... Imenso. Mesmo, mesmo, mesmo imenso. Se vocês acham que Stephen King escreveu muito. E esta escreveu mais. E eu já li muita coisa dela. E há coisas que são extremamente parecidas. Mas... Os livros que ele tem publicado agora, mais recentemente, tem esta parte de suspense. Está muito mais envolvida que outros livros que ela também tem, que também tem crimes e que tem coisas que aconteceram no passado. dos familiares, das personagens principais, e neste realmente passa muito mais violento. Não sei se ela está a conseguir acompanhar os tempos modernos, porque a senhora também já não é nova, ou se pronto, finalmente deixaram-na escrever assim umas cenas mais maradas nos romances delas. Todas sem a sílice. O que é que eu estou a ver mais? Foi como levantar este vídeo, que é super pesado. Ok, já cá estou. Ora, The History of Middle-earth, como se eu já não tivesse a ler livros gigantes e a ler coisas, como se eu não tivesse a ler o Reader's Companion enquanto estou a fazer a leitura conjunta do Senhor dos Anéis, eu decidi que, pronto, que ia ler mais coisas. Eu no início do ano ia começar a ler o primeiro volume destes três livros e depois, agora, com a leitura do Reader's Companion descobri que este volume é muito mais interessante. Este segundo volume tem quatro livros dentro de um livro e os, não tenho a certeza se são só os dois primeiros, têm todos os rascunhos e comentários sobre a escrita do Senhor dos Anéis, ou seja, por exemplo, este primeiro livro que se chama, que é aquele que eu comecei a ler agora, o The Return of the Shadow, por exemplo, aquilo que eu já li é a primeira versão do primeiro capítulo do Senhor dos Anéis, que é o A Longest Expected Party. Já li a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão. Também no Reader's Companion nós temos, às vezes, alguns lamirés, não muitos, mas temos alguns, sobre como é que a história se foi desenvolvendo ao longo dos vários manuscritos e dos tempos. Neste, nós temos mesmo acesso a alguns certos dos manuscritos. Obviamente que não é completamente integral porque isto já é uma besta e é em papel, tipo papel bíblia, se fossem mesmo os manuscritos palavra por palavra, até porque algumas palavras não se conseguem ler, porque o Tolkien gostava muito de escrever o lápis. O que não dava muito bom resultado, porque se vocês não sei se vocês têm coisas escritas a lápis desde há 20, 30 anos atrás, o lápis é muito fácil de borratar. Mas pronto. E é interessante como ele pega em ideias. Por exemplo, queria dar um exemplo de uma coisa específica. Ok. Posso, por exemplo, os nomes das famílias dos Hobbits. No primeiro rascunho já aparecem algumas. No segundo já tem mais. No terceiro tem mais. E penso que a seguir seja progressivo. Eu ainda só li até ao... Estou sempre a perder aqui a marca. Portanto, acho que estou agora a ler a quarta versão. Só do primeiro capítulo. Só do primeiro capítulo do Sr. Zanetti, não? Depois vai ser, eu acho que é capítulo a capítulo. Agora estou com pena de não ter começado a pegar nisto quando estava a ler, porque isto podia ser mais interessante quando estava a ler, mas também não faz mal, porque eu conheço já estas coisas quase de trás para a frente, para frente, para trás. Mas pronto. É mais uma leitura para eu fazer. Obviamente que como são rascunhos, muitas vezes há coisas que são muito repetitivas. Mas tu descobres coisas como, por exemplo, que a personagem do Frodo, o primeiro nome dele era Bingo. O primeiro nome do Frodo, antes de se chamar Frodo, era Bingo. E era suposto ser filho do Bilbo. Coisas inúteis, mas extremamente interessantes de saber. E, por enquanto, é só o que estou a ler. Estou a ver se estava a ler mais alguma coisa. Não. Estou parada no livro da Diane Cleaves, não voltei a pegar nele. E pronto. E os outros livros também ainda não peguei neles. Não li mais nada. Mas também só ainda é só... Ainda só estamos a dia 4. Ainda há muito tempo para ler o resto das coisas. E pronto. Por hoje é tudo. Até a próxima update. Ontem fiquei extremamente... contente. Ah, pois podemos dizer que contente. Por acaso não reparei. Acabei no canal de uma outra pessoa que fala sobre outros temas. É portuguesa, mas essa parte aí não interessa. E eu, por acaso, ouvi alguns vídeos. Estava a ver o canal. Bom, não tem nada a ver com livros. Não há ninguém no booktube. É fora disso. E... Depois comecei a olhar para os comentários. E a pessoa tinha vários comentários. As pessoas que a veem comentam bastante. Mas eu não vi a resposta. Nem um comentário. E alguns já eram vídeos. Já sei lá. Com 3, 4, 5 meses. E que fez-me sentir muito bem. Porque assim, eu não deixo ninguém sem resposta aqui no canal. O meu canal também não é muito grande. Mas o objetivo também não é esse. Mas, quer dizer, eu acho que a interação tem que ser dos dois lados. Não é só uma pessoa posta à frente da câmera filmar e depois não ligar às pessoas que a veem. Isso é um bocado... Estou-me a faltar a palavra. Quer dizer... Enfim... Aquilo que eu queria dizer é que... Se alguma vez comentaram alguma coisa aqui no canal, eu demoro mas respondo. Num outro vídeo... Já não lembro o que foi. Acho que foi num diário de leituras. E eu disse que às vezes me provocava ansiedade. Não é os comentários em si... É... A ansiedade é provocada por mim própria. Porque eu quero fazer muita coisa e depois não consigo fazer tudo. E depois as coisas acumulam-se e ao fim não sei quantos dias as coisas estão por fazer. Mas pronto... A culpa não é você. Não sou vocês. Sou eu. Não, mas esta situação deixa-me contente na medida em que, pronto, eu posso demorar às vezes duas, três. Assim, casos escandalosos, quatro semanas. Mas respondo. Respondo sempre. Isso não deixa ninguém sem resposta. Ou pelo menos com o sinal de que li aquilo que as pessoas disseram. Portanto... É isto. Em coisas mais... Livrólicas. Ou relacionadas com livros. Eu... Ontem... Hoje é dia 5. Eu ontem continuei a ouvir o audiobook da Nora. De Nora Roberts. O Come Sundown. E... Bem... Grande Reveira Volta. Grande Reveira Volta. E eu pensava se podia dizer ou não. Spoiler. 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 Há uma das personagens que eu falei inicialmente que era tia da personagem principal que tinha desaparecido há vinte e poucos anos. Mas... Ela está de volta, obviamente, muito mudada. E... Eu não estava... Sinceramente, eu não estava nada à espera. Eu estava à espera de ir ler um romance contemporâneo. Cheio de clichés. E tem alguns clichés na parte mais romântica da coisa. Mas... Por trás tem uma história de uma família. Tem... Tem um império de uma família. Um pequeno impériozinho. De uma família. Tem... Tem algumas personagens... Fortes. Feminas. Fortes. Hum... Não sei porque eu estou a começar a achar que ela não... Que em alguns destes livros ela não desenvolve muito as personagens masculinas. Mas... É uma coisa que eu tenho vindo a notar agora mais recentemente. Hum... E... E está a ser muito interessante a maneira como... Hum... Eu penso que é a mãe... E a avó das personagens principais estão a acolher a tia. Que obviamente que a senhora não estava num melhor estado. Pronto. E agora está naquela... Está numa fase em que vão tentar descobrir o que é que se passou com ela. Vai ser muito mais interessante do que eu estava à espera. Quem diria? Quem diria? Olá pessoal. Então ontem... Ontem? Hum... Foi ontem ou já foi hoje? Não. Foi ontem. Ontem dia 5 de maio. Que veio por terminar o Come Sundown da Nora Robert. Hum... Que... Pronto. Não era aquilo que eu estava à espera. Hum... Foi uma boa surpresa. Hum... Se vocês já viram... E viram de certeza que vocês chegaram a esta parte. É porque já viram aquilo que estava anteriormente. Eu não estava à espera que fosse... Que fosse também uma espécie de história de sobrevivência. Uma das personagens... Alice... Que é a tia da personagem principal. A Boudin. Hum... É raptada. E... Durante algum... Vários anos... Hum... Vive com o seu raptor. Hum... Que... Tem... Muitos problemas. Mas... E basicamente ele queria para... Ter filhos. Rapazes. Porque as filhas raparigas... Hum... Ele... Vende-as. Hum... Pronto. Pronto. Esta... A personagem de Alice tem um... Que era uma personagem inicialmente bastante rebelde. Depois acaba por ter uma lavagem cerebral descomunal. E ela acaba por conseguir fugir. Não de uma maneira planeada. Não... De uma maneira um bocado acidental. E... Acaba por regressar à sua família. E obviamente que ela é um choque. Hum... Porque ela tem quase 50 anos. Ou mesmo 50 anos. Mas tem comportamentos de... De... De miúda. Em alguns casos. Hum... Noutros casos é... Tem a ver a maneira como ela... Como é que ela está a lidar com... Com aquilo que era a realidade dela. E com regressar à casa. E... Essa parte da história está... Está... Está boa. Não quer dizer que seja o melhor livro de sobrevivência. Obviamente que não. Mas não... Não estava à espera de estar tão... Tão boa essa parte. Hum... O romance. Acaba por não ser o ponto fulcral. Apesar de... Ao mesmo tempo ser. Mas... Acaba por ficar um bocadinho relegado para a segunda parte. Hum... Gostei. Não é um livro favorito da autora. Hum... Mas gostei. Foi uma grande avaliação. A pressa de quatro estrelas. Hum... Talvez se eu estivesse à espera de... De ter esta parte mais desenvolvida. Se calhar teria-lhe dado mais estrelas. Porque... Realmente essa parte acho que está muito... Muito interessante. Hum... A parte de ser uma... De ser uma família que tem um... Um... Um hotel. Um hotel e um rancho. E uma série de coisas desenvolvidas ali. Porque ele passa sem Montana. E as pessoas vivem muito à volta dos cavalos. Dos cowboys. And whatever. Hum... Portanto eles vivem do turismo. Hum... E pronto. São a família... Da história. Acabam por... Por estar muito virada por isso. E temos algum... Algum... Como é que eu ia dizer? Hum... 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 Mais. O que é que eu posso dizer mais? Hum... Só tive pena. Hum... Mas pronto. Isto é... É um livro que tem muitas personagens. Hum... Na família. E acabam por ser... Pouco desenvolvidas. Hum... 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 Ainda bem. Por um lado ainda bem. Porque o livro... Hum... Mesmo assim com pouca coisa. Hum... Hum... Tem 400 e tal páginas. Portanto... Se fosse desenvolver mais as personagens. Aquilo era uma coisa para 600 ou... Ou mais. Hum... Mas algumas personagens tive pena de não haver mais envolvimento. Hum... Porque pareciam muito interessantes. Hum... Mas pronto. Realmente as personagens mais envolvidas são... A personagem principal. A Bowdine. A sua tia. A Alice. Hum... Hum... O interesse amoroso. Da... Da Bowdine. Hum... E pouco mais. Até mesmo sobre o... O homem que raptou a sua tia. Não há... Algum desenvolvimento ao longo da história. Mas não há grande coisa. Pronto. Hum... É interessante. É... Se... Se gostarem de Nora Roberts... Não sei se vão gostar deste. Na medida em que... Se estão à espera de um romance... Muito, muito... Remantic. Não é bem isso. É ligeiramente diferente. Hum... Mas não deixa de ser interessante. Para alguém que quere ler uma coisa... Com algum suspense. Hum... Eu não vou dizer que é leve. Porque... As partes da Alice... E as partes em que... Em que nós estamos a vê-la em cativeiro. E a ser... Manipulada. Violada. Agredida. É... É assim... Não é... Não são extremamente gráficas. Não são... Das coisas mais difíceis de ler. Nesse sentido. Mas não deixam de ser... Não deixam de ser violentas. Não deixam de ser gráficas. Pronto. Eu falei português. Não sei. Hum... O que é que eu estou a ler mais neste momento? E se... Não me virem... A ler outras coisas. Já sabem. Eu entrei neste livro. E... Pronto. Então. Eu... Estou a ler o... The History of Middle Earth. Volume 2. Mais especificamente. O... The Return of the Shadow. Hum... E... Basicamente estou a ler manuscritos. E... Como é que a história do Senhor dos Anéis se... Hum... Cresceu. Desenvolveu. Não só pelas palavras do... Do Tolkien. Hum... Mas também com notas... Hum... Escritas pelo seu filho. O Christopher. Hum... Hum... E... E pronto. Isto está a ser extremamente interessante. Portanto. Eu já li... Em quê? Dois dias? Talvez dois dias. Já li... 100 páginas. Hum... Supostamente esta parte do livro tem... Hum... 500. Hum... Se eu continuar... Continuar a ler este volume... Este volume tem 2.000 páginas. Hum... Por isto é o que eu digo. Se eu desaparecer e vocês não saberem mais nada de mim... Hum... Provavelmente estou dentro deste livro. Hum... Hum... Se eu tenciono de ler isto no mês... Não. Ok? Eu não vou ler isto tudo no mês. Hum... Mas... Hum... Gostava de ler o... O... Este volume. Do... The Return of the Shadow. Gostava de ler durante este mês em que estamos. Em... De Maio. Hum... Porque... Já... Continuo a fazer a leitura conjunta. Hum... Acho que é interessante... Hum... Fazer o acompanhamento das duas coisas. Tenho pena de não ter começado logo no início. Mas... Lá está. Hum... O... A Reader's Companion fez-me realmente perceber que... A cena que eu quero ler é mesmo que está aqui dentro. E não é propriamente as... Uh... Lost Tales. Hum... Que é interessante. É interessante dentro da mitologia do... Do... Do Tolkien. Mas eu acho que tenho que ler este livro sozinho primeiro. Para depois ler a parte que é manuscritos. As... As notas. E... As várias versões que ele teve do mesmo conto. Porque... Uh... O senhor guardava todos os papelinhos. Tudo. Fosse a lápis. Fosse a caneta. Fosse manuscrito. Fosse já passada a máquina. A caneta. Uh... Tudo. O homem. Guardava tudo. Uh... Que se por um lado é interessante do ponto de vista... Uh... De... Se uma pessoa quiser estudar Tolkien. Ou... Muito mesmo para quem tenha curiosidade. Por outro lado eu começo a perceber porque é que... Há autores que... Após a sua morte. Uh... Durante a sua vida vão destruindo. Tudo aquilo que são... Uh... Uh... Assim... Basicamente tentar estudar a sua cabeça e o seu processo criativo. Uh... Uh... Ele também era um bocadinho... É um autor que é um bocadinho de uma contracultura e também eu percebo. Uh... Uh... Ele era do contra. Uh... Uh... Mas eu de certa maneira percebo até que ponto é que tu... Se fosse escritor... Gostavas que fossem analisar aquelas coisas que tu... Que tu achas que não estão prontas para publicação ou que foram ideias que tu abandonaste. Até que ponto é que queres ter alguém... Uh... Uh... Analisar aquilo tudo. Se calhar não queres. Portanto... Uh... Se alguém quiser ter acesso ao... A este espólio de... Literário... Ou... Os manuscritos que ele deixou. Uh... Não há... As pessoas não podem ter acesso a tudo. Há algum controle por parte da universidade. Acho que a universidade é uma biblioteca. Já não sei. Ou é uma coisa ou é outra. Que ficou com o espólio dele. Uh... Porque parece que há... Também alguma coisa com a privacidade das pessoas. Não sei se há... Uh... Notas pessoais no meio das coisas. Não faço nenhuma ideia. Uh... Porque algum desses espólio também são cartas. Portanto... Uh... Não sei. Não sei como é que é. Uh... Mas achei interessante. E... Estou a gostar imenso disto. Desta leitura. Portanto... É o que eu digo. Se eu não ler mais nada. Nem ouvirem de mim. Uh... Já sabem. Eu estou perdida. No meio da... Da história. Da Terra-média. E com o tipo de frescoSD. Esqueceuと思います. Ata versão podeparar.